Oi! Fala oi, pessoal! Oi, meu amor! Fala oi, titias! Tudo bem, titias? Beijo pra vocês, titias! Tias que tá lá longe assistindo ele. As titias virtuais. É, né? Beijo, titias! Eu falei pra vocês que quando chove vem tudo a sujeira ali, ó. Vou mostrar pra vocês novamente. Tava tudo limpinho, tá tudo cheio de barro novamente. Coloquei as roupas pra lavar, ó. A Ju deu banho no Caléu e deu ele pra mim. Daí eu o levei lá pro quarto, passei creme no corpinho dele, coloquei roupinha. Ele simplesmente dormiu sozinho, sem trabalho nenhum. Tem que relaxar no monte de chuveiro, né? É. A Ju tá ali editando o vídeo. Tá ali editando o vídeo. Dá uma olhada o que ela fez pra enterter o Caléu. Ele tava aqui, ó. Ele adora. Olha a sujeira que a chuva trouxe pra cá. Novamente. Olha aí a terra. Lixo ali na frente, ó. Na rua. Veio uma chuva forte. Olha aí como que tá essa frente da casa. Olha isso. Olha isso. Oi, gente. Não é nada, não é nada. Ó, vim aqui tá o meu avó. A vovó fez ele dormir. Aqui tá Amanda, o Lucas. Oi. Smile, tava lutando pra dormir até que dormiu. Não aguentou. Fala aí ele chorando. Meu Deus, vocês tinham que ver. Toda vez que o Caléu falava alguma coisa ou chorava, ele falava, o Dilan achava que ele tava chorando e o Dilan chorava junto. Gente. Aí a gente consolou os dois. Aí eu corri pra área, a Ju veio pra área depois com o Caléu. Era o Caléu falar alguma coisa, o Dilan já olhava assim e já chorava. Aí no final vai dar certo, a gente vai fazer ele entender que ele tá só interagindo. Ai, ai. Ele não tá acostumado com o neném chorando. É, eu acho que ele achava que o Caléu tava chorando, daí ele chorava também. Uma coisa mais linda o biquinho que ele faz. Eu acho que ele pensa assim, se ele tá chorando é porque tem motivo, eu vou chorar também. É, aham. Tem um fofinho fazendo um biquinho de choro. Já vai, amor? Vem dar beijinho, vovó. Vovó da beijinha. Vovó da beijinha. Mãozinha junto. Mãozinha junto. Mãozinha junto. Vem pra mim. Bota a paz, tá? Bota a paz. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom dia, bom dia a todos aí Aqui estamos bem, graças a Deus Vocês que estão, vai curtindo Pessoal Lasca o dedo aí no like Vai dando like Lasca o dedo E vai se inscrevendo também aí Quem não está inscrito, se inscreve no canal É nóis Então gente Aí passamos um pouquinho para conversar Com vocês Sobre esses dias também que a gente não gravou vídeo Porque A gente deu a prioridade para a Ju gravar Porque ela tem, como ela fez a parceria Então ela tinha que mostrar tudo detalhado para vocês Os armários, montagem, né E como estava ficando E como ficou Então isso aí Eu deixei para ela Então as outras coisas não estavam dando para fazer Tipo, não estava dando não O negócio de casa a gente só estava organizando Não ficava mexendo com A faxina no caso nem me empanada, né A gente estava aproveitando os momentos Porque eles estavam aqui Porque agora ficou mais longe, né Então quando vem Se eu deixar eles ali Ficar fazendo serviço A gente não aproveita a família, né Lá fora não tinha nem como mexer Lá fora eu mostrei Até um take aí do vídeo Que eu gravei no dia que estava chovendo Mostrei para vocês a situação que estava lá Chuva, bastante chuva Acho que choveu uns três dias Aí estava bem gostoso o clima Ali naquela região Então os cachorros estavam tomando água em pé Tanta chuva que deu Chuva demais Não, mas ali na Vila Porça Lagoa Então foi lá mesmo Eles tomaram água em pé Os cachorros Os frangos também Aí Então Aí eu não fiquei gravando, né Porque Tinha assim muito conteúdo Para estar gravando Então ficou Esses dias aí Eu deixei para Para a Ju gravar tudo aí Os armários Para ela fazer a participação Lá da Madesa, né Muito obrigada aí a Madesa Pelo presentão aí Por ter aceitado aí A proposta da Ju E ter mandado para a gente Essa coisinha Deus abençoe vocês Graças, graças Thank you Tem um A menina da Que Que viu os vídeos aí também Veio isso para você também Comentou aí Trabalhar ali com a Madesa Muito bom Os móveis Fortes E eu Eu amo, né Tudo que eu ganho eu amo Sou uma pessoa que eu Todos os presentes Que as pessoas me dão Para mim eu fico feliz Ainda mais, né Um armário É um que sei Que a gente estava precisando E a gente ia ter que comprar Então foi eu que escolhi A cor do armário, né A Ju mandou Vários lá Assim para me olhar Tinha também na cor cinza Com os acabamentos brancos É gosto, é gosto, né gente Tem as pessoas Que vai achar que É escuro Outros Vai gostar Então eu A Amanda Esse dia passou mal, né Então E o Lucas Trabalhando lá Na casa da mãe dele Gravando lá Aí no começo Do vídeo de Caju Dos dias que a Ju chegou aqui A Amanda não veio aqui Porque Ela estava ocupada lá E Enquanto o Wesley Estava montando As partes dos balcões Dos armadinhos Assim Ele não estava precisando De ajuda Eu que ajudava lá De vez em quando Quando ele precisava Erguer alguma coisa Ele me chamava Para não forçar O pezinho Da peça e tal Mas Aí na hora Que ele montou De cima Ele falou Que acho que Ia ter que chamar O Lucas Para ajudar Daí o Donizete Chegou Aí não precisou Chamar o Lucas Porque teve gente Falando Por que o Lucas Não veio ajudar Mas é que ele estava Mexendo lá na casa Da mãe dele E o Wesley E o Wesley também Diz que não precisava Na parte da montagem Ninguém ajudou ele Ele montou sozinho Só nós Estava auxiliando Mas se precisasse O Wesley Chama ele sim Para ajudar E daí Amanda Depois veio Para cá Porque ela Passou mal Aí depois Ela veio para cá Fiz bolo Levei lá para ela E convidei eles Para vir para cá Final de semana Eles vieram Jantou com nós Almoçou Comeram bolo Tomaram café da tarde Passem Aí final de semana Juntos Aí no sábado A Ju já foi para casa À noite Aí no domingo Amanda veio para cá Também Para não ficar lá sozinha A gente também Estava só Passou o dia aqui Com a gente também E Aproveitamos Aí aproveitou Também A Ju aproveitou Que o armário Estava montado A gente não tinha Feito a compra do mês Aí eles foram Aproveitou que estava vazio Aproveitou que o armário Estava vazio A gente foi ali No Max A tacadista Que tem aqui Na rotatória Aqui? É a rotatória? Aqui ali? No viadulto Aqui de Foz E eles fizeram A compra do mês Para nós Ela tinha gravado Aí gente Só que não sei Perdeu o vídeo Ela não conseguiu encontrar Eu acho que foi Quando estava vindo De lá para cá No mercado Perdeu o vídeo Ela gravou aqui em casa Hã? Ah tem que procurar Então ainda Está em algum lugar Esse vídeo Agora já é Aí fez a compra do mês Tudo Tudo Que precisava Eles compraram para a gente Nós achamos Que ia dar uns Mais de 800 reais A compra A Ju falou Nossa Ela ficou admirada Achou barata a compra Deu Nós achamos Eu na hora que eu vi O carrinho Assim Praticamente cheio de coisa Eu falei Minha nossa Vai dar uns 100 reais Quais 900 reais Essa compra Eu pensei Quando passou lá Deu 643 Parece Meu amor Então está mais barato Que no Cascavel A Ju ficou admirada Ela falou Mãe do céu Que barato A coisa está Tacadíssima Do Cascavel A pessoa está Normal O preço Mesma coisa Do mercado Comum Ela falou Que barato Eu achei Que ia dar Muito mais Deu 643 Parece que é A gente jogou A notinha fora Como tinha gravado E tinha mostrado Tudo Daí Foi jogado fora Mas deu 90 e poucos Itens Eu lembro Que ela Na hora que ela Estava gravando Ela mostrou E eu sonhei Eu tenho que agradecer Só que agradecer A Deus Por Deus ter preparado Para nós Nosso armário Nossa compra Do mês Isso aí Deus é Maravilhoso Mesmo A preparação Agradecer Tudo para nós Agradecer A Ju e Wesley Por ter colaborado Com nós E também Ficaram uma semana Praticamente aqui Na segunda Que eles vieram Ficaram uma semana Aqui A Ju estava gostando Porque está fresquinho Choveu E o tempo Já está mudando Para inverno Bem fresquinho Daí Ela falou Nossa Ter que vir mais Para cá Quando o tempo Estiver assim Mais de inverno Porque no calor Ela não gosta O clima Estava bem de boa E a gente Não compramos O ar-condicionado Ainda Agora refrescou Demoramos uns dias Para comprar Você vai para onde? Eu vou para o Paraguaiô Já vai? Hum Eu vou Aqui Da para as 11 horas Meio dia Por aí O caminhão Ficou lá dentro A gente Conseguiu carregar Depois daquela greve Extensa De 15 dias De greve O povo lutando Com unhas e dente E mais alguma coisa Para baixar o combustível Abaixo A média De 70 centavos Agora Ontem à noite Eu tive uma notícia Já aqui Acompanhando A notícia online Falando que vai aumentar 1.500 guaranis Que vai dar A média De 1 real e 20 Então vamos ver Se realmente Vai aumentar De novo isso aí Então tá bom Vou encerrar aqui Porque tenho Que dar uma Geral aqui na casa Hoje É isso aí gente Quero agradecer A vocês A todos Pelo carinho Pelas mensagens Beijos a todos E Deus abençoe A vida de cada um Receita pessoal Compartilha Só com todo mundo Vai curtindo Se inscrevendo Compartilhando E nós vamos Ficando por aqui Se encontramos Amanhã Se Deus quiser Trabalhar Fica todo mundo Aí na Santa Porta do Mestre Uma boa semana Para todos Beijo Essa mesa por enquanto Vai ficar aqui Depois eu quero Comprar uma menor De quatro cadeiras E essa vai Para a área De trás Futuramente Vamos pintar A cerâmica De branco Tá Para realçar Bastante assim Com a cor Do armário Aí vamos pintar Tá passando Tinta Epox Brãnc 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 Legenda Adriana Zanotto